Música Muito bem, webespectador que acompanha a TV Itajubá, essa TV que pega aí no seu celular. Seja bem-vindo ao programa Empresa na TV, esse programa que leva pra você aí. Hoje vai levar uma ideia de como deixar a sua casa bonita, viu? Final de ano chegando, a mãe começa a cobrar que precisa pintar a casa, a esposa começa a cobrar que precisa aí dar um retoque na fachada pra poder receber aí as visitas de fim de ano. E agora mês de outubro, novembro e dezembro é hora de deixar aí a sua residência bonita pra receber aí os seus visitantes. E por que não vir aqui numa loja que entende tudo de tinta, viu? Nós estamos aqui diante da Central Tintas, que é nossa anunciante aqui na Web TV Itajubá. E eu estou com o jornalzinho da Central Tinta na mão aqui, ó, pra falar pra você que compre o que quiser aqui na loja Central Tinta e pague em dez vezes, viu? Dez vezes, divide pra você, sem juros no cartão. Aqui o jornalzinho informativo leva pra você também que a loja fecha todos os dias às cinco horas da tarde. Daqui a pouco a gente vai conversar com o gerente José, ele vai mandar mais umas informações pra vocês aí, como comprar aqui na Central Tinta. E também uma atenção que eu vou passar pra vocês aqui sobre o jornalzinho informativo, é sobre a tinta Luxcolor, que eles estão trabalhando com ela no valor de R$257,00. A tinta pintura inteligente, já ouviu falar da tinta pintura inteligente? Sem cheiro, viu? Você vai poder comprar aqui na Central Tinta, a tinta Luxcolor, pra aí dar um trato na sua casa, viu? Dar um trato na fachada aí, deixar a sua casa mais bonita, é aqui na Central Tinta. Vem aqui que a gente vai mostrar pra você aqui no Empresa na TV, o painel das cores, onde você pode fazer aí a escolha da sua tinta aqui na Central Tintas. Então você vem aqui, vai lá no balcão, conversa com o pessoal lá, um bom atendimento, muito bom, excelente atendimento na Central Tinta. Eles vêm aqui e mostram pra você esse painel aqui, ó. Te dá aí um informativo na mão, de sobre todas as tintas, você fica aqui escolhendo qual tinta, viu? Não tem pressa, escolhe com carinho, imagina a tinta que tá aqui no painel na sua casa, vê aí que vai ficar legal, vai lá dentro e faz o orçamento e fecha aí, então, a sua compra aqui na Central Tinta. Melhor lugar de Itajubai região, melhor loja pra você comprar a sua tinta, pra você aí dar o trato na sua casa. Eu lembro, mais uma vez, que a tinta Luxcolor é a tinta que está no folheto aqui da informação da tinta na casa da tinta aqui na Central Tinta, pra você fazer aí a reforma da sua casa. Tem bastante coisa aqui, viu? Tem bastante material de pintura, tem material que você vai levar pra casa aí. Vem aqui com a gente, vamos entrar aqui na loja? O José já tá esperando a gente aqui pra gente bater um papo e no jornalzinho aqui eu falei pra você que você pode pagar em 10 vezes sem juros. Tudo bom, José? Tudo bom, meu amigo. Então, o jornalzinho, eu não tô falando o que não tem no jornal, não, tô falando certo, é 10 vezes sem juros no cartão. Isso, 10 vezes sem juros, qualquer valor, assim, o valor maior, né, o mais alto, a gente divide tudo em 10 vezes e tem aquele descontinho à vista, né, que a gente sempre faz. Ô José, eu falei aqui da tinta Luxcolor, que você tá trabalhando com ela aqui. Por que que é um diferencial da loja, nesse informativo aqui, a tinta Luxcolor? Porque a Luxcolor, ela é a única acrílica que é lavável, que ela rende 500 metros. A gente tá concentrando nela porque é uma tinta de alta qualidade, que ela tem um alto rendimento, rende 500 metros e é a plus. E você consegue ainda fazer uma lavagem na parede ainda. Então, é uma tinta que dura muito mais tempo e ela tá num preço muito acessível. Por 257, até em 10 vezes consegue fazer. É um preço muito acessível. Ô José, nós falamos de Luxcolor, né, é uma marca que vende muito aqui na Central Tinta, mas também trabalha outras marcas e tem tudo pra pintura, é isso? Exatamente. A gente trabalha com coral também, tem muita saída, é uma tinta excelente também. Trabalhamos com suvinil também, a linha completa da suvinil e também com a qualivinil e a nova cor que é a tinta de piso da Cheryl Williams. Vamos corrigir aqui, se eu tiver errado, quando eu falei do painel lá fora. O cliente vem aqui, escolhe, você dá a marca na mão dele, ele vai lá no painel ver como que fica na parede da casa. Exatamente. Ali eu tenho três marcas ali, que é a coral, o qualivinil e a Luxcolor. Aí se o cliente prefere uma dessas marcas, a gente leva ele lá fora e escolhe. Ah não, mas eu quero o suvinil, o suvinil não tá pintado lá. Mas aí a gente, com base na cor, a gente consegue mostrar pra ele ter uma base como vai ficar a casa dele. Como é uma loja que gosta de fazer o diferencial, a gente sabe que a tradição da Central Tintas é fazer realmente a diferença. Eu sou o cliente, venho aqui, escolho, olho lá no painel e falo, não, mas eu quero ver lá na minha parede. Tem como fazer esse teste? Tem, tem sim. Às vezes ele pode comprar até mesmo um litro da tinta, a gente faz na máquina aqui, às vezes a cor que ele prefere. Ele pinta essa parede da casa dele, né, do lado de fora, pra ele ver como é que vai ficar, com a tensão do sol, movimentação e tudo mais, a claridade. Aí ele gostou, aí a gente fecha a de 18, uma de 3, 600, aí depende do gosto dele. Perfeito. E o cliente vem aqui na loja a partir de que horas? Eu sei que o informativo tá falando aqui que encerra às 5 horas. Mas que horas que abre a Central Tintas? A partir de que hora que o cliente pode tá aqui no balcão e ser bem atendido? Certo. É de segunda a sábado e a gente tá abrindo às 7h30. 7h30 já tá todo o vapor aqui já funcionando. E não fecha pro almoço, né, a gente só fecha, encerra o expediente às 5 horas da tarde. No sábado a gente fecha meio-dia. Então no sábado, encerramento ao meio-dia, mas se tiver gente aqui dentro da loja, fecha a porta ali pra não ter mais atendimento de quem vem de lá, mas quem tá aqui dentro continua o atendimento. Exatamente, quem tá aqui dentro aqui continua sendo atendido normalmente. Uma loja que tem um diferencial também, que é uma porta giratória, né, mantém aí a estabilidade da loja e também os clientes que estão aqui dentro estão bem protegidos. Exatamente, isso é o diferencial nosso, a questão de segurança, né, a questão de segurança nossa aqui é mais de 100%, porque o delinquente ele vê a situação de uma porta dessa, ele não se arrisca, né. Então os clientes todos aqui ficam bem protegidos e bem satisfeitos também com o atendimento e também com a segurança, né. Ó José, eu vou pintar a minha casa, comprei a tinta no seu concorrente, mas aí de repente faltou a tinta e o concorrente tá fechado. Você tem como fazer essa avaliação de cor e o cara achar essa identificação de cores aí, porque, não, não comprou aqui na gente, mas a gente dá um jeito. Não, temos sim, a gente consegue dar jeito, às vezes compra uma cor diferente, feita na máquina, a gente tem também, temos três máquinas de cores aqui. A pessoa, até mesmo o cliente nosso, consegue fazer mais de 8 mil opções de cores, então é um diferencial bastante, bem largo mesmo. Ah, mas eu não consigo, eu comprei em outro estado e essa marca não tem aqui. A gente compara a cor, né, que o cliente levou, que trouxe, dando o exemplo de outro estado, a gente consegue comparar num leque nosso, seja souvenir, seja coral, seja luxe color, ou até mesmo da quali vinil, a gente faz a mesma coisa. A gente aproxima, tenta aproximar 100% dessa cor. Tem gente querendo saber lá em casa, tudo pra pintura é desde o rolo, pincel, bandeja, tem tudo? Tem tudo, tem desde o rolo pra passar na parede, desde o pincel, a bandeja mesmo, suporte pra lixa, pra você lixar a parede, pra você passar um grafiato na sua casa também, você encontra tudo aqui, massa corrida, massa acrílica, é um leque bem grande aqui. Aí eu tenho uma web espectadora que tá assistindo a gente agora e fala assim, pergunta pra ele se ele tem, quem vem aqui em casa pintar também, tem serviço de mão de obra ou não? Não, a gente não tem, a gente indica que os pintores aqui, eles tem os banners deles aqui, a gente indica eles, né? Mostra pra ele, mostra pro cliente, ele liga pros clientes e combina, a gente não tem nada a ver com isso, a gente só indica os pintores que deixam os banners aqui com a gente. Perfeito, ô José, tô em casa assistindo a transmissão, quero saber o telefone da loja, quero saber endereço eletrônico, tem tudo, né? Temos, temos tudo, temos dois telefones e também o nosso e-mail e o Facebook também, que é o Facebook da loja Central Tintas 2011, é hotmail.com, e o e-mail é a mesma coisa. Perfeito, e o telefone? O telefone é, eu... Faltou, tem aqui. Faltou, tem aqui. Tem aqui na mão, vamos lá. Tem na mão. O coleto serve pra isso aqui, vamos pegar a colinha. Aqui a colinha. É o número 3623-8458, é um dos telefones. O segundo é 3621-6053. Perfeito, como a gente tá ao vivo, a gente vai repetir pra vocês aqui no 3623-8458 e também no 3621-6053. Nosso produtor tá aqui do lado perguntando pro José alguma coisa ou falando pro José, fale alguma coisa a mais. Qual que foi a informação que veio de lá, ô José? Que a gente também entrega também mais de 90 cidades, então a gente tem um leque bem grande também de distribuição aqui. E qualquer valor também a gente consegue entregar, seja Pouso Alegre, seja São Sebastião do Bela Vista, Delfim Moreira, Marmelópolis, Virgínia também. Qualquer cidade pequena, distante também a gente consegue entregar. O pessoal que tá assistindo a gente de fora de Itajubá também, tá desesperado pra pintar a casa e tá pensando na distância. Pode ficar tranquilo que vai chegar em casa. Pode ficar tranquilo, a gente consegue chegar, a gente tem bastante motorista também, conhece bastante a região. E ultimamente também a gente vendeu pro litoral também, o litoral de Ubatuba, a gente conseguiu fechar umas vendas lá. Então a gente consegue vender além de Minas Gerais. A gente tá conseguindo entrar em São Paulo também. Perfeito. Ela é beira-mar, aquela maresia, aquela coisa. Tem tinta especial pra maresia, beira-mar? Tem, tem sim. Tem as tintas de esmalte, né, que são os melhores, né. Todos eles agora já estão vindo com fórmulas próprias também pra maresia. E também tem as tintas acrílicas que são laváveis, né. Então elas você pode usar na parede e ficar satisfeito com elas. Perfeito, José. A gente pode dar um passeio por aqui, pode dar um tour aqui por dentro da loja e mostrar pro cliente como é que funciona tudo aqui? Pode, pode sim. Pode ficar à vontade aí que a gente vai direcionando vocês aí. Joia, vamos lá. Vamos ver então aqui o balcão de atendimento. Você que tá assistindo com a gente aí vai ser atendido aqui, ó. O balcão de atendimento é onde o José e os outros colaboradores aqui trabalham, né. Ô José, o cliente chega aqui, atende, daqui você vai pra dentro. Daqui a gente vai pra dentro. Aqui a gente mostra o leque, mostra as opções, as cores pro cliente, que nem a gente tem uma opção ali. O cliente tá querendo a mesma cor da bicicleta dele no spray. A gente tem a opção dele ali, mostra pra ele qual que combina mais e ele decide a cor que ele quer. Perfeito, vamos lá. Aqui a gente tem o leque nosso de spray, todos eles, várias opções, tanto alta temperatura, tanto baixa temperatura mesmo, que são os normais. O pessoal usa pra pintar calota de roda, usa pra pintar bicicleta, tem várias opções. Perfeito. Esse spray, então, aqui não é só pra parede, né. Tem pra metal também, tá tudo aqui. Exatamente. Aqui a pessoa pode pintar o que ela quiser, né. O que tiver na criatividade dela. Ele é multiuso, então dá pra passar em várias superfícies. Perfeito, vamos lá. Vamos pra cá onde o pintor gosta, né, que o pintor é apaixonado por tudo isso aqui, né. Exatamente. Aqui agora é a área do pintor, né. São os pincéis, são os rolos, todas as opções que você tem ali, ele consegue encontrar nesse corredor. Tem marca que o cara gosta mais que o pintor... Não, se não tiver essa marca eu não levo. Existe essa possibilidade de ter uma marca especial? Ah, geralmente o pessoal gosta de trabalhar muito com tigre, né, tigre é referência, né, em materiais, né, pra pintura. E também tem a Atlas também, que ela é muito boa, os pintores também gostam muito dela e da Condor também, que o pessoal gosta bastante. Perfeito. Lá no fundo são tintas de várias qualidades, né, são várias marcas de tinta lá no fundo, tem o pessoal trabalhando lá. Qual que é a metragem total da loja aqui e quantos funcionários estão aqui pra atender o cliente? Mais de 60 metros, né, a loja tem metros quadrados, a gente tem mais de 16 funcionários ativos aqui na loja e sem contar os motoristas também, que são mais de 8 funcionários que tem na rua e outros também que usam pra, que a gente usa, às vezes pra fazer terceirizos o trabalho, né, de entrega, né. Positivo, a gente não falou dela ainda, mas você deve ter. Massa Corrida tem? Massa Corrida tem, sim. Como é que o cliente vem aqui que é Massa Corrida? Ele trabalha com marca ou não? É, geralmente muitos clientes eles procuram a mais em conta, às vezes não a mais em conta, às vezes já que é a mesma, a marca da mesma tinta que ele tá levando, às vezes ele opta pela Luxcolor, a tinta. Então ele leva a Massa Corrida da Luxcolor também, mas não tem nada contraindicado a isso não. Certinho, José. Aqui atrás de vocês estão a numeração de lixa, né? Exatamente, temos toda a linha completa de lixa aqui, tanto ferro, água e parede, e também madeira, e também as lixas mais finas. A gente não trabalha tanto com a linha automotiva, né, que é a 1000, 1500, a gente chega só até a 1200. Perfeito. Vamos de novo, telefone pro pessoal que tá aí em casa, 3623-8458 ou 3621-6053. Esse aqui é pra fazer o pedido aqui ou qualquer lugar na região? Qualquer lugar na região, a pessoa pode ligar também, o cliente nosso pode ligar, cobrar também, que a gente atende também e entrega pra ele. Qualquer lugar da região, seja Brasópolis, Marê da Fé, qualquer lugar, a gente entrega pra ele o mais rápido possível. E por internet, pra vender pro cliente que tá assistindo a gente aqui no Empresa na TV, é Facebook? É Facebook, também a gente faz o pedido, né, que é Central Tintas, já acha a loja nossa, né, não precisa nem digitar mais nada, Central Tintas já tá achado a nossa página já. Perfeito. Conversei aqui com o José, ele é o gerente aqui na Central Tintas, e tá levando pra você aí a informação de como você ter aí uma boa qualidade de pintura na sua casa. Central Tinta, a sua pintura inteligente, fica aqui no nosso programa que a gente vai mostrar pra você aqui no Empresa na TV, como deixar a sua casa mais bonita para o fim de ano, aqui na Central Tintas. Tinta, a sua pintura inteligente, fica aqui no meu amigo.